O assunto de hoje é o perispírito e os corpos. Então, a gente falou na escola sobre isso. Bom, agora chegou a aula. Então, vamos tentar trabalhar isso de uma maneira que vocês entendam. É uma aula um pouco difícil porque não é simples o que eu quero passar. E eu fiz algumas coisas que talvez funcionem e talvez não funcionem. Então, vamos... Primeira coisa. Perispírito e os corpos. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida. Que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Cada corpo está sintonizado em uma faixa vibratória. Presumindo assim, uma espírita. Então, nós temos... O que ele quer dizer aqui? Eu estou aqui abrindo esse corpo físico. Mas não é só esse corpo físico. Certo? Então, eu tenho vários corpos aqui. Nós já falamos sobre o perispírito. A alma tem sete corpos. A alma tem sete corpos e o espírito tem cinco. Essa é uma grande diferença. Então, ele diz aqui... Cada corpo está sintonizado em uma faixa vibratória diferente, próprio. Né? Cada... Então, nós aqui no corpo físico temos essa faixa vibratória do corpo físico. Mais densa. Mais... Mais... Né? E tem... Nós temos um outro corpo que está em uma frequência mais elevada. Que a gente dificilmente consegue ver, mas a gente consegue perceber. Que é o dupletérico. E temos um mais elevado ainda. Que é o corpo astral. Que é o corpo sintonizado. Né? Então, esses pontificais. Essas coisas espantadas. Eles são. Tem esse corpo astral. E depois tem o corpo mental. Que é uma energia muito mais alta ainda. E assim vai. Né? Então, a gente vai falar com eles. Será que é? Bom. Perispírito dos corpos. Por que o espírito precisa de corpos? É uma pelusa. Né? Por que a gente precisa de corpos? Para que ele possa atuar em diversas dimensões. Que é vir. Mais... Das mais densas, das mais sutiles. Qual é o mais sutil? É o coro patino. Né? Que está lá. Na equipe do Capão, a gente não sei nem. Que está lá no nível das cordas. Né? Então... A gente... Já conversou sobre isso. Né? Quem toca as cordas? É o espírito. Pergunta da teoria das cordas. Da física quântica e tal. E fala que cada corda tem sua tonalidade. Tonalidade é tom. Um tom de vibração. Realmente é isso. Tom de vibração. Então... Mas quem toca elas? Quem toca elas é o espírito. Né? Resolvido. Né? Isso é a última consciência. Então quem toca é a consciência. Mas quem é a consciência? É o espírito. Então... Esse é o mais denso. É o mais sutil de todos. O corpo plástico. E depois vem os outros sete. Tá bem? E para que a gente atue nas várias dimensões. se reveste de corpos apropriados a interagir com cada um desses níveis energéticos. Então nós temos um outro para cada nível energético. Sendo que o corpo físico é formado pelo material mais denso. Você me já falou. É igual em C ao quadrado. Né? Massa. Né? Energia igual a massa. Em vez de velocidades da luz ao quadrado. Einstein. Aprovado isso. Como é que ele aprovou isso? Bombatou. Energia nuclear. Né? Pronto. A gente sabe que... Funciona. Essa equação funciona. E nós formamos esse material. Aliás, tudo é formado nesse material. Energia. E massa. Mesmo a quarta tem uma massa mínima. Né? Ínfilo. Mas ela tem uma massa. Tem uma energia. Se ela tem uma energia, ela tem que ter uma massa. Equivalência, né? Massa e energia. A gente diz que equivalência, massa e energia. É o conceito que... Que... Qualquer massa possui uma energia associada nesse gás. Mas que a energia é a mesma coisa. Basicamente. São dois estados da matéria. Então, para que a gente precisa ter esses corpos? Para atuar aqui. Na matéria. Se a gente não tivesse esses corpos, a gente não poderia atuar na matéria. E aí... Não disse nada de novo. É o áudio. Mas depois a gente começou a brigar. Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, certamente iria desintegrá-los. Por isso, o espírito atua em dimensões mais densas. Você reversa os corpos que vão diminuindo a sua potência energética. Ou seja... Nos corpos físicos simplesmente explodiam. Explodiam. Tipo uma bomba aqui. É. Aqui ó. Exatamente aqui. Da mesma forma a potência de energia é de uma hidrelétrica. É só que... Descenso elétrico. Os somadores passam a acessar uma lâmpada assim explodindo. O espírito aqui é hidrelétrica que gera uma tensão muito alta, digamos assim, na faixa de dezenas de centenas de quilovolts. 120 KV, que agora é as linhas de transmissão. Já é de aço de centenas de quilovolts. Se você botar nessa lâmpada de 110 ou de 220, que é um histórico. Aí você vai rebaixando ele. Baixa para média tensão e depois baixa para baixa tensão. Então, existem essas transformações. A ideia é muito... É muito precisa, né? A analogia é muito precisa. A energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas mais diversas dimensões. Sem danificar o corpo que vai utilizar. Então... E até para você... Cada corpo tem uma função. A gente vai ver. E essas funções todas também servem para materializar aqui no mundo físico ou no mundo astral. ou no mundo mental. A emanação, ele aprendeu, por exemplo. E o espírito. A gente não está só nesse corpo, né? Nosso espírito não está dentro do nosso corpo. Ele não está. Ele acessa o nosso corpo, mas ele não leva. Não está aqui dentro. Você não consegue tratar o espírito dentro do seu corpo. Ele é grande demais. Forte demais. Está aqui a explicação. Porque ele é muito forte. Se ele tivesse dentro do seu corpo, você não poderia existir nessa dimensão. A tradição milenar do espiritualismo, não é nem do espiritismo, mas do espiritualismo nos fala e descreve sete corpos. Sete corpos. Bom, vamos lá. Eu já falei dentro. Então, nós temos o corpo átimo, que muita gente confunde, que é o espírito. Porque se fosse o espírito, não se chamaria corpo, né? Certo? Então, nós já aprendemos que o espírito não é matéria. Então, se ele não é matéria, enquanto o átimo não pode ser o espírito. Está mais próximo do espírito, né? Digamos assim, porque é a roupa de baixo. Certo? A camiseta que você vai usando frio, não é? É a primeira coisa. É o primeiro corpo. É o corpo mais energético. E tem o chakra. A gente tem o chakra associado a esse corpo átimo. Depois do chakra, vocês vão entender a diferença de energia que tem. Depois é o corpo múltiplo. Depois do mental superior. Essa aqui. Jesus tem esses três. Todos os mestres ascensionados têm esses três. Eles não têm os daqui para baixo. Então, o espírito superior tem esses três. Eles não precisam de mais que isso. Aí você faz o conhecimento, né? O corpo pude com o corpo do conhecimento. Tudo que você fez em todas as suas vidas. Desde quando entrou na matéria, né? Então, criado por Deus, a gente não sabe. Mas quando você entrou na matéria, está aqui. Né? Tudo aqui. Enquanto pude. E o mental superior. É onde você vai executar as coisas. Essas coisas são executadas. Então, você só precisa desses três. Então, os grandes, né? Os grandes espíritos têm só esses três. E aí, temos um nariz dois, corpo mental inferior, corpo mental, corpo astral. Tudo isso aqui é um perispírito. Kardec, ele não entra nessa cenária. Ele diz assim, perispírito. Ele sabia disso. Claro que ele sabia disso. É lógico que ele sabia disso. Mas ele não quis entrar por aí. Porque isso, qualquer um pode estudar em qualquer lugar. Então, o conhecimento que viveu assim, para ele, dá. Isso foi dado. Aprenda o quê? Tudo. Então. E nós temos mais desses dois. Duplo etérico e o corpo físico. Desses sete corpos, só o duplo etérico não tem inteligência. O duplo etérico não tem inteligência. Ou seja, o espírito não usa o duplo etérico como só. Aliás, ele só usa como fonte de energia. Por exemplo, ninguém vai sair com duplo etérico por aí. Ele não pensa, ele não raciocina. Ele só trabalha. Ele é uma máquina. É uma usina de força. Só isso. É o único. É o único que realmente... Aqui tem cérebro. Aqui tem cérebro. Aqui tem cérebro. Aqui tem cérebro. Todos esses têm inteligência aqui. A inteligência é dinâmica. Físico também. Esse é nosso. E aqui como é que funciona? Aqui está o espírito, né? O espírito está fora, certo? Certeira divina, né? O princípio inteligente. O espírito, né? Ele se reveste em matéria. Primeiro a matéria, o átimo, depois o búdico, depois o mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e um corpo físico. Então, é assim que eles são. E eles são realmente... Tem essa ligação energética. Te lembra? A ligação energética que a gente fez aqui? Um papelzinho. Então, é assim. Está aí. As ligações energéticas. Isso aqui é energético. Não tem... É um cabo de uso. Tipo o cabo de telefone. Passa tudo ali. Toda a informação vai e volta ali. Ou... Uma coisa que é parecida com isso é a nossa coluna vertebral, né? Dentro dela tem os nervos, né? Que passam por aqui. É um fecho que comanda tudo. Sai daqui do cérebro, né? Bem grande. Aqui já, aqui na parede toda, ele separa para a parte de cima do corpo, para o tórax. Que vem descendo até aqui, onde desce com as pernas e comanda tudo. É... A ideia é a mesma. Né? O corpo átmico... Passa pelo múltiplo e vai mudando a informação aqui para baixo. Esse cabo é fino e esse cabo é lindo. Né? O corpo átmico de prata e o corão de ouro. Que pega o corão pastal e o corão mental inferior. E serve exatamente como a nossa medula, né? Eu falei, a gente é elemento inteligente universal, né? Individuação, espírito. Voar na matéria. É... Tá lá no... Se você pegar o... O livro dos espíritos e começar a ler, você vai ver no primeiro... O nome do primeiro capítulo, ele fala disso, tá? Desse espírito fora da matéria. Aí depois ele fala também do fluido cósmico universal. Que... Né? Combinado... É toda matéria. Em matéria é energia. Segundo lá e saiu. É a mesma coisa. Certo? E aí... Quando o espírito interage com a matéria. Né? Né? Essa interação aqui. Certo? Ele cria os corpos. O primeiro átmico que ele cria, claro. É o primeiro mais energético. Tem o corpo átmico. E aqui ele é o espírito matéria. Que no espiritismo, né? Você começa a ler logo nas outras perguntas. Que vieram depois disso. Ele começa a chamar espírito. Espírito... Isso aqui também. Né? É o espírito da matéria e o espírito fora da matéria. É engraçado. Mas aí isso confunde muita gente. E é uma coisa que se você não prestar atenção. Tu passa batido. E isso aqui. Essa diferenciação. Faz toda a diferença quando você pensa. Né? Então, você que está chegando. É assim. A gente não é um corpo que tem um espírito. A gente é um espírito que tem um corpo. E? Faz diferença? Profunda, né? Faz muita diferença. Certo? Não. O espírito tem um corpo. Onde exatamente no plano fica o espírito? Ou exatamente fora da matéria. do espírito? Tipo um entorno? No entorno? No entorno? Ou de muio? Seria... Eu fiquei pensando que seria como uma imagem do corpo arte. Ático seria o corpo. O corpo arte, o período de 187. E no entorno seria o espírito. O seguinte. Está lembra desses símbolos aqui? Uhum. Você viu que o corpo humano... Isso aqui é feito de curvidência. Como é que os caras fizeram isso? Tá? Botaram um médio ali. Certo? Sentaram. Aí deram um passe. Experiência. Tá? Então a gente vai estar juntos. Deram um passe de radiação. Aí... O que acontece? Energizados... Eles sentiram um vidente. Olhou que sentiu um negócio aqui do lado. Então botaram uma cadeira aqui. Para marcar onde estava. Aí... Um está aqui. Um outro é que foi dar passe aqui. Evidente olhando. Aí... O que que ele sentiu com o passe magnético? Alguma coisa... Por lado. Mas alguma coisa... Com o mesmo formato. Primeiro saiu do pretélico. Não é o primeiro? O pretélico. Dando passe no pretélico... Corpo astral. Corpo astral. Passo muito pastral. E aí são três médicos. Dando passe... Nesse corpo aqui. Onde estava marcado. Botaram uma cadeira para marcar. Pararam. Sentiu que alguma coisa saiu. Vidente olhou. Né? E o cara era... Só que agora... Qual era o formato? Era um negócio formado assim. É tipo um ovo mesmo. Né? Está aqui. Condimental. Inferior. Aí... Botaram a cadeira para marcar o lugar. O outro médio. O outro passe ao mesmo tempo. Nós já temos... Um. Dois. Três. Quatro médios. Aí viram que alguma coisa saiu. Pro lado. Que era mental superior. Mais uma cadeira. Mais outro... Outro passe. Dando passe. Saiu. Bem, então... Então... E isso aqui é... É o que... É que os... Os videntes... Videntes... Veem. Né? Então... Será um negócio super estrela assim... Tinha uma flor com várias pétalas, depois de um negócio com muito mais pétalas, e depois de um negócio, como se fosse, imagina, uma flor cheia de pétalas, e aí foi a última, depois desse aí, não apareceu mais nada. Certo? Foi uma experiência que fizeram, e todos os livros, praticamente, eles mostram a mesma coisa, o mesmo desenho, certo? Então isso aqui não é um simples desenho, ele é um desenho de descrição dos videntes que fizeram essa e outras experiências parecidas. Até uma grande vez que eles procuraram na internet, tinha que dizer isso aí, mas foi em 1870, por aí, que eles fizeram essa experiência. Não, vim provar, vim provar agora, porque eu não vou ver se as sete corpos existem. Aí eles fizeram essa experiência. E realmente descobriram isso, viram isso. Então, isso aqui não é chutado, isso aqui, tem vários desenhos. Perceberam a informação e isso foi comprovado. Isso. Isso aqui foi comprovado por experiência, né? E se a gente puder fazer um dia, tiver um bom vidente, né? Um bom vidente aqui que existe, mas se a gente fizer essa experiência de bons passistas, né? Também tem que ter bons passistas. Mas ele vai ver, vai ver pelo menos esses três, ele consegue ver. Daqui pra lá, é mais difícil. Aí o cara tem que ser tal mesmo. Então, tá aí. Por isso que essa diferença que você falou, se era o corpo. Não, o corpo, nesse caso, não é esse corpo, não tem esse formato. um pouco mais pra cima, não perde. Tem que ter um pensamento obsessivo, né? Ele pensa em três, quatro coisas e volta, né? Diz assim, rua, casa, cavalo, rua, casa, cavalo. Ele fica ali. E como ele fica ali, ele não consegue manter a sua aparência. Como ele não pensa que ele é um homem ou tal, aí, como o corpo astral é luz plástica, você se esquecendo de quem é, do que é, ele vai o quê? Ele vai tentar se conformar em alguma coisa. O que que é? Ele vai, ele tá, digamos, ao redor do corpo mental, né? No teu corpo mental inferior, que é um ovo. Você fica com aquela aparência. E aí, ele entra no monstro. Por isso que, as pessoas, quando ficam em ideias fixas, me dizem assim, você está dentro de um casulo. Eu quero jogar, ó, quero ter casulo ali, porque você tá rodando em ideias fixas, né? Eu vou jogar, repetitivo. E aí, fica realmente o mesmo casulo. Que é o corpo astral. Que é o corpo astral. Que é o corpo mental inferior. Então, a gente começa sempre pelo mais... A gente pode começar ou pelo corpo físico ou pelo corpo astral. Vamos começar pelo corpo astral mesmo, porque aí fica mais fácil a gente ver a coisa descendo. Então, aí, constitui a primeira interação com o espírito. Né? Espírito inteligente, né? É isso. É um espírito com a matéria. Com a matéria essencial. Então, eu tô entrando na matéria. Então, primeiro, já falei isso. O segundo é que ele... Que ele se mexe da matéria mais sutil do que tem, né? As quarks, né? Tem quarks, é a coisa mais... Mais sutil do que tem na matéria. E começa ali. Né? Começa a aprender a agir. Né? Então... Foi isso que ele diz assim. Né? A centelha divina. Eu sou. O meu código. Vai ali estar. É assim. A primeira manifestação desse ser código. Nesse nosso espírito fora da matéria. Então, nós já falamos disso. E agora tem o corpo búdico, que a gente também já falou. Né? Né? O corpo búdico, né? É o banco de dados da consciência. Do espírito. Tudo que ele fez na matéria, está imaginado aqui. É o grande HD. Nosso HD, né? Então... Todas as nossas experiências que a gente teve desde quando a gente entrou na matéria, está aqui. Toda a nossa história. Certo? Por isso que fica fácil. Alguém dos espíritos superiores, eles acessam o nosso corpo búdico e já sabem tudo o que a gente fez. Por que fez, como fez. Lá tem todas as nossas impressões, todos os nossos pensamentos. Tudo o que a gente viu, tudo o que a gente cheirou, tudo o que a gente ouviu, tudo o que a gente sentiu. Tudo, 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 tudo. Né? Se estava quente, se estava frio, a temperatura estava. Né? Sabe? Caixa preta de avião, que tem tudo o que aconteceu no voo? Pois é. A ideia é a mesma. Tá? Tudo. Só que muito mais completo. Tá? Esse corpo, esse é o corpo onde somatizamos, somatiza-se as impressões oriundas do banco de dados da consciência. Onde está gravada a energia mental, né? Os dados relativos à nossa evolução, tudo, né? Exatamente como eu disse. E ele também é usado para a gente ver a nossa próxima encarnação. O que que eu estou precisando? O que que está? E ele não é só um banco de dados, na verdade. Além de ser um banco de dados, ele também, ele tem rotinas para verificar se tem algum arquivo confundido, né? Eu estou trabalhando com banco de dados, então, na informática eles têm sistemas que vão descobrir se o banco de dados está realmente sólido, se está consistente, se não tem nenhuma falha. Pois é. Aí ele começa a ver que você fez isso, fez aquilo, e isso está faltando. Por exemplo, ele não é suficientemente caridoso. Ou seja, ele está sempre roubando as pessoas, sempre enganando e tal. E ele não teve ainda nenhuma experiência de precisar ser caridoso, de ser bom, não sei o que, papapá. Então, temos essa tendência aqui. Ou seja, o meu banco de dados não está consistente. Está faltando experiência aqui. Isso aqui não está bem. Vamos precisar refazer uma vida que a gente teve, não teve boas notas, né? Então, vamos refazer. Então, ele monta um planejamento, né? E manda... Ele é culpado da causa e efeito? Quem? Ele é culpado da causa e efeito? Na verdade, não é ele. Ele é onde você guardou as informações. E é onde que vem o negócio. Isso aqui não está legal. Isso aqui, esse... Vamos dizer assim... Essa vida, essas coisas que ele teria que fazer, está pendente. Tem coisa pendente, tem coisa faltando. Tem coisa que está ruim, né? Então, vamos tentar melhorar esse negócio aqui. Certo? E tem coisas que estão péssimas, tem um grau, né? Tem aquelas coisas que estão muito ruins e tal. Isso aqui tem que resolver agora. Urgênico. Ele pega aquilo antigo e vem. E quem é que trata isso? O corpo mental superior. Certo? O corpo mental superior é que vai pegar essas informações. que estão no corpo cústico mais a vontade do espírito de estar no corpo átimo. Por isso que eu falei lá no início. Porque eles três, né? A gente vai ver. Formam uma coisa interessante. Então, está lidando com o causal, né? Ali está o causal também. É, corpo mental superior ou causal. É formado... Por quê? Os espíritas falam do corpo causal. Na verdade, tem ritos que falam do corpo causal. Certo? É. É. Todos falam do perispírito. Que daí o perispírito seria o corpo astral. O corpo mental. Que nós chamamos de corpo mental, que na verdade é o corpo mental inferior. Na verdade, não. É equivalente, né? Equivalente. E o corpo causal, que é equivalente ao mental superior. Certo? São duas nomenclaturas que sim. Eu tenho até um livro sobre isso. Tá? Que ele tenta explicar pela doutrina espírita essas coisas. E na verdade, não dá tudo nisso. Só muda o... O conceito é igual. Só muda a nomenclatura. Tá? Foi isso que eu botei causal. Os espíritas de carteirinha. Não ficarem me enchendo a paciência. Mas... Então, é formado pela mente intelectiva. Também conhecida por intelecto. Consciente ou mente objetiva. E pela mente espiritual. Opa! Mente espiritual. É onde a mente do espírito se manifesta. Né? Também conhecida por superconsciente e igual. Tá? Eu vou começar o superior. É onde ficam essas coisas. Tá? Então, vamos lá. Melhor. Então, o equipe é a mente intelectiva. É responsável pelo raciocínio. Todo o que é raciocínio a longo prazo. Né? É... Ativo. Bem desenvolvido. Já. Né? Eu acho que aquelas coisas... Que ele tem uma consciência que diz... Se tu fez bem, você fez mal. Se você... Sabe, está aquela inspiração ou não. Né? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu acho que vai ser bom eu criar alguma coisa. Ou assistir esse curso. Ou... Sei lá. Né? Visitar meus pais com um lente. E... Fazer uma caridade no seu ônibus. Então, esse tipo de coisa assim que eleva a mente espiritual. E faz isso. E aqui está o proporcional. É... Anatomia. O proporcional superior. Eu achei super interessante. Como eu falei, né? É ele que decide tudo. Ele é equivalente ao nosso cérebro. Tá? Assim... Na verdade, ele até equivalia a CPU do computador. Por quê? Porque ele... Tem... O... Tá? Aqui... Tem o corpo átimo. Quem é o corpo átimo? É o corpo... Onde o espírito atua... Diretamente. Então, aqui entra a vontade do espírito. Né? Portas de entrada do... Da vontade do espírito. Né? Aqui... Ele... Pega o corpo múltiplo. Consciência. A alma ativa toda a parte... Né? De memória do corpo múltiplo e banco de dados. Né? Aqui... É o mental superior. Né? Corpo mental superior. Né? Corpo mental superior. Corpo mental... É... Aqui é a área dele... O encorciçamento... Dele também. Né? Isso aqui... É ele com ele mesmo. Né? O corpo mental inferior. O que a gente vai ver? É o próximo trabalho. Aqui começa a parte de trabalho. Corpo mental inferior. Corpo astral. Né? Duplo etérico. Né? O corpo astral tem dois... Tem dois... Tem duas portas. Aqui o duplo etérico e dois duplo etérico. Então... Você vê... Certo? Esse duplo etérico aqui... É... Corpo físico. Né? O duplo etérico é só uma interface. Ele não tem uma interface direta com o corpo físico. Mas ele tem a través do duplo etérico. O que a gente estava conversando aqui? Que conversar com o espírito... É mais fácil de conversar com a personalidade. Certo? Eu também disse que... O espírito está... Dando tudo por tudo... Na encarnação. Né? Por quê? Porque ele tem duas partes dele aqui ó... Só dedicado... Para cuidar do corpo físico. Para se comunicar e trabalhar com o corpo físico. Está pegando aí? Entendeu? Isso aqui... É... Agora vocês vão saber disso. Por quê? Porque você tem corpo astral desse lado e corpo astral desse lado. Quando o corpo morre, o que acontece? Libera esses dois lóbulos aqui ó... Essas duas pétalas aqui... Essa área aqui... Para quê? Tudo corpastal. E aí... O processo é mais fácil. Ele pensa melhor... Aí o espírito pensa melhor... Tudo isso que ele não está liberado aqui. Está liberado. O cara parece que não tem processamento. Parece que o cara não pensa. É claro que ele não pensa. Ele está ligado aqui e aqui. E isso tudo está ligado ao corpo. E aí... Tudo está focado no corpo físico. Na tua existência aqui. Na tua encarnação. É onde que o espírito está... Pô... Ele já... Programou a tua... Toda a... Toda a... Toda aqui. O que você vai fazer? O que você vai deixar de fazer? O que você vai sentir? O que você vai passar? E tudo. Está tudo feito. Né? Está a programação toda feita. Né? Se a programação está toda feita... Vamos tocar fogo. Certo? É tudo... É tudo ou nada agora. É tudo por tudo. E aí o resto? O resto... Fica como o resto. Exatamente isso. Por isso que... Com a personalidade é muito difícil de você conversar. Ela está muito focada. Naquilo. Porque ela não tem condição que você se movimentar. Né? Está capado. Tiraram tudo dela. Poder deixar velho. Era um... Um beijo d'água. Agora era uma bicicleta. Tiraram tudo. Ficou as coisas. Não era uma bicicleta. Então aqui mostra exatamente como é que funciona. E por que está aqui. É difícil você conversar com as personalidades? Sim. Como é que tu disse? É um... Eu chamo isso. Então é o ático múltiplo e mental. São esses três que trabalham com o quê? São os corpos permanentes e não particionáveis do espírito. de você. Ou seja, depois ele não se parte. Entendeu aí? Daquela experiência. Ele não... Você não consegue partir. Ele é um. Né? Certo? E nesses corpos é que se realiza o planejamento da encarnação. O planejamento e o controle das encarnações. Né? Né? E os grandes espíritos, os espíritos ascensionados, como o Muda, Cristo e outros, eles só tem esses três corpos. É o que precisa. Além de se encarna, ele tem que o sétimo não. Sim. Quando eles encarnam, eles têm que... A gente tem que criar os outros quatro, né? Então é o próprio espírito que planeja toda a encarnação, né? O próprio espírito. É, ajudado por outros, mas ele... Mas ele mesmo que... Falou, bom, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Por quê? Porque o corpo bruto se analisou, olha... Isso aqui tá precisando de um... De uma pequena... Isso aqui tá ruim. Isso aqui tá muito ruim. Né? E assim deu o sinal vermelho lá. Né? Isso aqui... Mundo de dados precisam, né? Melhorar essas informações aqui. Isso tá ruim. Aí o corpo mental e o átimo, né? Porque os três se comunicam, né? Tem uma comunicação tripla, né? Muito forte entre os três. Né? E não há praticamente hierarquia entre eles. Então... Ahn... Aí é resolvido tudo. Eu tenho experiência acumulada? Tem. Como é que eu faço isso? Devo fazer? Sim. Então... Né? Eles se dizem sim, não. Legal. Vamos lá. Faz. Não faz. Não. Não. Vamos fazer isso agora. O corpo escolhe. Tem esse e esses problemas aí. Tem uma lista aqui. Aí esse escolhe da lista que vai fazer. E esse arranha o jeito de fazer. Tá? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Aqui tá inteligente. E aqui tá... Controle. Sim. Vamos fazer esses. Tem. No corpo budico digital. O átimo precisa de companheira, né? O budico abre. Isso, 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 isso. Tem também o átimo. Planeja pra... Pra conseguir executar a melhor forma da evolução. Não. Esse é o mental superior. Exato. O... O átimo diz o chefe. Não. Isso aqui... Você pode fazer... Eu vou escolher esse, esse e esse. Dessa atual lista de 10, a gente escolhe o 3. Mental superior. Te vira correndo isso. É. É. Tá? Te viram correndo esses 3. Né? Esse aqui é o gerente. Esse é o dono da empresa. Isso aí diz. Eu quero isso. Que que tem? Qual a pendência que tem? Budico. Qual a pendência que tem? Ah, isso, isso, isso. Bom. O mental superior fala com o Budico aí. E vocês resolvem essa lista aqui. Eu quero esses 3 ou 4 itens que eu quero melhorar. E quanto, assim, como é que funciona depois que... Isso aí depois que passa o período de perturbação aí que você fala depois? Não, não. Isso aí não tem perturbação. As perturbações estão indo pra baixo. Então, o corpo de ferida alimentar o enfermão pra baixo. Ali não. O corpo não tem perturbação nem nada. Aquilo ali... Tá? Não existe isso. Porque aquilo ali não encarga. O que é que encarga? É os copos de baixo. O primeiro encarga que a gente tem é o mental inferior. E é aqui que está a personalidade. É nesse corpo que está a personalidade. Tá? Pode fazer. Porque eu fiquei meio confuso agora. Porque, por exemplo, tá, morreu lá de inferno. Aí tem um período lá que o espírito ali vai ficar em período de perturbação. Aí depois vai ser salvo lá, vai ser homicídio. Então... Mas aí como é que fica aquela tria do superior ali e ela não participa até nada disso lá? Ela só avalia por nó. Porque quem... Vamos dizer assim. Tá? Lá era a parte de gestão estratégica da firma. Tá? Pessoa estratégica. Daqui pra baixo são os executores. Tá? Então, aqui é que vai começar a execução. No plano mental inferior. Aqui está a personalidade. Aqui não é um carinha só. Como lá. Né? Aí esse corpo aqui já é diferente. Aqui ele vai todas as personalidades. Né? Todos os trabalhadores disponíveis. Pra você escolher não esse pra executar. Tá aqui. Então... Aqui estão todas as personalidades. Aqui é o nível das personalidades. Tá? Então... O corpo mental inferior é formado pela mente instintiva, também conhecida por instinto. Mente subjetiva, mente subconsciente ou inconsciente. Então... É aqui que as coisas começam a acontecer. Tá? É a série onde a intimidade do homem permanece em estado latente às paixões. Emoções, sensações, apetites, instintos, sentimentos, impulsos, desejos. De natureza e beleza. De grosseira, violenta. Né? E outras coisas. E de amor, sexo, essas coisas. Por que não provindos da época da sua formação animal? São provindos. Então tudo está aqui no inferior. Só passa pro superior o que é bom. O que é ruim fica aqui. Então... E você tem essas personalidades. Ou seja, você tem esses conjuntos de memórias localizados. Conjunto de memória e de jeito de agir, né? Paixões, tudo, as emoções... Tudo está aqui. Aqui... Aqui... Aqui começa você. Né? Aqui começa com... Tá aqui. Eu estou aqui. E nesse nível pra baixo. Tá? Por quê? Ela também orienta e controla todos os atos humanos. Se ela orienta e controla todos os meus atos, eu estou aqui. Lá planejou. Aqui vai ser um setor de execução. Né? O cara diz lá... Tá indo pro lado errado aí, cara. O mental superior. A trilha de superior diz assim... Não. Tá indo pro lado errado. Bom... Tua consciência te chama. Chama quem? Não. Essa parte... Do mental inferior. Que é você. Né? Pois toda a experiência ou conhecimento acumulado... É resultado do desenvolvimento deste... Desde o reino mineral. Vegetal, animal. Transformando-se no alicerce para os homens. Trima-se nas conquistas dos... Trima-se na conquista dos planos superiores. É isso. Eles dizem o que você tem que fazer. E... Tudo que você fizer aqui vai pra lá. Né? Ele vai dizer assim... Ah... Esse aqui não. Tá bom. Todas as resoluções e planejamento do corpo... O mental superior também tá lá. É o arquivo de lá. Tá tudo arquivado lá. Tudo que você pensou. Tudo que você fez. Então... Isso aqui... É a soma de todas as suas experiências. Naquela área... Que... Esta personalidade... Ou é essa área do corpo mental... Inferior ao trabalho. Né? Então... Isso tudo... Toda a nossa existência... Tá aqui. Né? Nós somos frutos de tudo que aconteceu lá atrás. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Como é que é? O Espírito não fala. Você é Deus. Você é mesmo. Então... Sim. Então... Pode falar dez palavras. Se eu não me incomodar. Eu só mexendo. Que está aqui dentro. Tem que ser curado, né? É. Exatamente. Exatamente. E agora passamos pro corpo astral. No corpo astral... No corpo astral... Aí... A coisa... É mais próximo... Que a gente... Mais... Tem contato. É... Com o pessoal do corpo astral. Tem corpo astral. Né? Com o pessoal do corpo astral. Com os fantasmas... Através... Com as corporações... Através... Avidência... Essas coisas todas... É o pessoal do corpo astral. É o pessoal... O pessoal... Do... Do perispírito. Chama-se perispírito. O corpo astral... É um dos corpos sutis... Que o espírito imortal... Usa para ser infestado... No mundo físico. Quando é caro. É um velículo... Uma crise original... Da... Preexistente... Dotadora... Do molde... De todos os órgãos... Que posteriormente... Devem ser materializados... No corpo astral. Né? Esse seria o caso... Até que o Luís citou... Da última vez... Lá... Do... 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 O teu modelo é claro, o teu modelo é lógico, tua matriz já está comprometida, assim pode ser o fígado, se você bebeu demais, por exemplo. Isso aconteceu com o André, com o espírito do metabolismo, foi? Ele morreu de cirrose, acho. Provavelmente em uma outra encanação ele venha com problema de fígado, ou não, depende. Pode não ser nessa, pode ser numa outra, quer dizer, você tem lá uma lista de coisas que você tem que resolver. Mesmo que nessa lista eu vou resolver essa, essa e essa, pode ser com fígado e ir para depois, né? Para resolver o problema de fígado. É, exato. Lá na triatis, que chama-se triatis superior, ele pode dizer assim, não, nessa encanação logo depois ele não vai ter problema de fígado, mas na outra a gente resolve. Não precisa ser agora, pode ser daqui a duas, três, não é assim imediato. Ou até, pode ser, não, porque ele trabalha muito, estou perguntando aí, pode ter uma vida e ser tentado a viver e resistir a isso e superar isso. Pode ser também, então ele pode dizer assim, não, mas ele já resolveu isso de outro jeito, né? Existem várias maneiras de você resolver um problema, sem ser pelo sofrimento. Pode ser pelo trabalho. Você trabalhou e resolveu. Você começou a viver em mim. Sim. Não é só pelo sofrimento. Karma não é só o sofrimento. Karma não pode ser, mas você pode trocar sofrimento para o trabalho. Então, Jesus disse que o médium não vai ter uma certa vida das farinhas. Ele disse que tinha um médium que trabalhava muito, sabe? O santo espírito, que ele estava na... O trabalho dentro dele, e ele perdeu o dedo. E ele disse, ai, como se tia, já faz? Ai, eu ajudo tanto, faço tanto perdoe o dedo. Mas, naquele dia mesmo assim, depois que o nativo ele foi no santo espírito. Isso é um espírito politíssimo para ele, que a missão verdadeira era que o Daniel Castro mas como ele tinha sido muito bom e tinha ajudado muita gente, tinha diminuído a... É, e às vezes o cara que era para perder um dedo, fez tanta porcaria, e ficava com o clima no braço. Também acontece. Turbulência de toda ordem e atos de rebeldia espirituais ocorridas em vidas anteriores refletem-se como uma formação na atriz astralina, que a gente já falou. Então tudo que você fez, tudo que você foi numa vida, ela fica ali impregnada, certo? Está tudo ali. Você, quando sai daqui, é você. Não adianta. Então, todos os problemas que você tem aqui, você leva. Todas as coisas boas que você fez, você também leva. Então, não só leva as coisas humilhadas, o bom e o ruim, não é você. Então você erra. Que, então, se constituem com defeitos, marcas e lesões temporárias, no tecido delicado do corpo astral. E que, na gestação, alteram também a condição da mão, anatômica, física, fisiológica, não só físico. Então, o que você tinha lá, você vem para cá. Você traz aquilo. Então, pensamentos, tudo, tendências, tudo você traz para cá. Já estava lá, mas, quando você chegar aqui, vai se manifestar aquilo. Não é só o corpo, mas também a mente, os pensamentos, tudo. Tudo que você é, ela está aqui. Pelo menos essa linha encarnatória, essa personalidade que vem encarnando, toda vez que ela vem, ela faz tudo que é dela. Então, é assim. E a tripe superior, que a gente tem o mental superior, o glúteo, o glúteo e átimo. E aqui, sim. Aqui já tem uma hierarquia. Por quê? Porque o corpo mental superior é aqui, né? Se comunica com o mental inferior. E esse mental inferior se comunica com o astral. Não tem assim, direto. É assim. Certo? Ele não se comunica direto. Ele tem que passar. Naturalmente, tem que passar o astral pelo inferior para chegar no mental superior. Tá. Aqui no mental superior tem um que só trata do astral, mas tem que passar por ali. Não tem jeito. Então, são corpos transitórios e particionários. Ou seja, isso aqui a gente pode partir, né? Particionar. Não é partir. É particionar. É fazer partição. E o astral também. Também não viu, né? Corpo mental inferior ou corpo astral, tá? Ou corpo astral, tá? Que não é a pior. Isso eu faço. Entendeu? Isso eu particionar. Partição não é. Passe, devagar, pra aparecer melhor. Não é assim, eu não tô. Isso aqui é partir, não é particionar. Particionar é assim, anda. Eu sou o astral, tá? E o que é o meu corpo, tá? Astral superior ou o corpo mental inferior. Eu androlo, eu androlo sou isso aqui, eu androlo sou isso aqui, eu sou androlo, essa parte do meu espírito, ou essa parte do meu mental inferior, cuja não vai ser. Eu androlo, eu androlo. Certo? E aqui também no espírito tem uma anja. Que está lá no meio do castelo. É, está lá no meio do castelo. Quem é que... Quem é que... Ó. Tem uma droga, tem anjo. Certo? E tem o João. Certo? Que está andando para ir auxiliando um monte de gente. Certo? O João é um assessor de... De ponta. Tecnológico. Certo? Certo? Então... Está aqui o João. Eu particionei. Eu não parti. Todos eles estão ligados. Dentro do corpo. Esse não é o corpo. O mental inferior. Está aqui. Este aqui. Este aqui. Sou eu. Não. Este aqui. Este aqui. Sou eu. E esta aqui. É a Maria. É. Né? Então. É João. Não entende? Pode ser a Maria. Porque eu tenho João. Maria. José. José. Maria. José. Está tudo aqui. Isto aqui. Não termina aqui. Né? Esta folha é grande. Então. É assim. A gente sabe, né? Esta folha é assim. Então todos eles. Isto aqui é o meu mental inferior. Cada existência minha. Cada personalidade. Cada existência minha. É uma personalidade. E esta personalidade aqui. Usa uma personalidade. Esta personalidade aqui. É diferente dessa. Que é diferente dessa. Mas todas elas. Estão interligadas. Então. Meu corpo. É. Mental. Ou meu corpo astral. Né? Então. Particionados. Parte dele. É usada para uma coisa. Parte dele. É usada para outra. Outra parte. É usada para outra. Mas. Eles. Estão todos ligadinhos. Hehehe. Certo? Estão todos ligados aqui. É essa parte aqui. Que funciona. Como é que funciona né? Essa. Partição. No corpo astral. Exato. Eu digo assim. Do mesmo jeito. É. Mas. As personalidades. Elemental inferior. Sim. Mas. Mas. Esse. Esse é o problema. Tá? E a ação. Tá aqui. O. Mostral. Tá? Porque. Esse corpo. Não tem. Esse corpo. Tem braço. Perna. Não tem. Esse tem. Certo? Seria a. 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 Isso! Exato! Executando, exato! Aqui, né? É onde está Lá no início, lá na primeira hora que você não teve Você viu? Aqui está o operador de máquinas E aqui está a máquina Tá? Certo? Você vem assim Tá? É lógico que você tem inteligência aqui e tem inteligência aqui Esse tem cérebro Esse aqui é o cérebro E esse tem cérebro Certo? E aí nós temos aqui o do pretérito Eu estava falando É o corpo Intermediado entre o corpo astral E o corpo fluídico Tanto é que ele, ó, ele está piscando Ele é energético Certo? Por isso mostra que ele piscando Eu gostei desse gift aqui É o corpo astral É o corpo É o do pretérito, desculpa É o corpo do pretérito em essência Tá lá, né? Piscando Energia, né? Aula, né? Chakra Eu falei Dizinha de força Interface É o A intermédio entre o corpo astral e o corpo físico Constitui-se Como a nossa Conhecida aula da saúde Sua Matéria prima É o ectoplasma Então ele gera ectoplasma Ele gera o ectoplasma E é nele onde se tula os chaves Eu já falei É chamado É chamado duplo etérico Porque é confeccionado com dois éteres Ou seja, dois tipos de matéria Né? O éter do espaço Do meio físico e do meio físico onde vivemos Né? Certo? É ser um plano Né? É acasalado com o éteres Desses planos superiores Energia espiritual superior Né? E também tem as forças teúricas, né? Que vem da terra E tem as forças Do sol, plano, superiores, plano Então ele trabalha tudo isso E a gente vai ver melhor nisso Depois lá nos chakras Como é que funciona isso Duplo etérico Tá? Duplo etérico Todos os pensamentos, desejos ou sentimentos Que o espírito envia para o corpo astral É desse transmitido para o corpo físico No sentido inverso Que sucede no corpo físico O que deve ser analisado, corrigido, gravado pelo espírito É transmitido Do corpo físico ao corpo astral pelo duplo etérico Então ele é só um elemento De interface mesmo Passagem De troca de É... É... Transformador? É o transformador Exatamente isso Troca de energias Troca de plano Eu preciso de um Né? De um intermediário Não dá para fazer direto Eu preciso de um transformador Exatamente isso E no duplo etérico Tem o famoso ectoplasma Que a gente falou, né? E esse ectoplasma É uma coisa muito interessante E a gente usa muito Para cura Para efeitos físicos Tudo, tudo Tudo usa o ectoplasma É... 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 É a matéria mais maleável Que tem E ele é suscetível ao pensamento Então, aquilo ali No astral Eu quero Eu quero Construir uma cadeira Eu pego um pouco de ectoplasma E construo uma cadeira Um astral Fácil, fácil Entendeu? Por exemplo Eu quero fazer uma cura Eu posso Usar o ectoplasma Para curar Pessoas que tem Um problema de ectoplasmia Que eles chamam Eles precisam da paz Precisa da rei Precisa fazer iniciação Precisa Ele precisa Trabalhar Para poder Usar Esse Ectoplasma Que ele está sobrando Porque senão Existem muitas doenças Que podem engordar Ectoplasma que engorda Ele pode Criar É... Doença Porque ele Estraga Estagna Endurece E aí pode dar problema No fígado No estômago Pode Balançar Toda Tão Que ele Energético Porque Ele precisa Ele já foi feito Você já veio Assim Para fazer alguma coisa E o pesquisador E o pesquisador Que mais ou menos Trabalhou com isso Foi o Ernesto Mozano Relata que No seu livro Pensamento de vontade Que é a substância ectoplasmática Já era bem conhecida Pelos alquimistas do século XVIII Como Paracel Paracelso 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 Então Mas isso aí De ectoplasma Os místicos já usavam muito Já Há muito tempo Todo mundo já conhece Então Uma coisa humana Se tem humano Tem ciência Ah O que existe? É o que está acontecendo aí Né? As pessoas que tem sensibilidade Conseguem perceber isso Vamos falar mais daqui Para falar É um tipo de vapor Tonalidade branca Que emana De um médio Normalmente através Da boca Do orifício Por onde vai lá Pelo orifício Pelos povos Mas também por meio De qualquer outra parte Do malinismo Utilizando como mente Em Não sei só De maternização Não sei Qual a construção De qual os materiais Diferentes Daquilo Não sei Do que jota Né? Né? Então Você pode fazer Qualquer coisa Como é que está o plástico Né? Os espíritos sabem Fazer qualquer coisa Desde cadeira Ah Ah Curar Tudo Tudo É Vai louro Né? Né? E o corpo físico Né? É 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 Muito pensante Que vamos nascer Crescer E morrer É Nós É Limita em 90% A capacidade de expressão da intelectualidade do espírito Na verdade em relação ao corpo astral, né? Em relação à capacidade de existência do corpo astral Ou seja, nós estamos limitados naquela história de Não, você só tem 10% da capacidade de cérebro, né? Legal, mas não é bem isso, é isso aqui Em relação ao cérebro astral, né? Então, as pessoas falam muito, mas elas ouviram falar, mas não sabem bem o que está acontecendo Então, quando a gente vem para cá, isso está muito limitado Nós somos muito limitados Por isso que é tão difícil de estar aqui, né? Tão difícil de pensar, tão difícil de analisar, tão difícil de fazer Você está praticamente zerado, né? Os gêneros vêm com um pouquinho a mais aí, então não tem nada a ver com Os novos, sim, os que estão nascendo a partir de 2012 e vêm com uma capacidade maior Quer dizer, eles já não estão limitados a 90%, já estão limitados a 80%, que já é um bom E esses gêneros não ligaram? Mozart, da música, esses caras aí, não tem nada a ver com isso? Sim, mas eles também estavam limitados Mas era um limite menor? Uma limitação menor? Provavelmente Para aquilo que ele tinha que fazer, ele estava ali assim Para capacidades musicais, ele estava liberado Mas para outra capacidade, já não estava, já não estava liberado Então, para certas áreas sim, para certas áreas não Então, é muito, esses número 9% aí, é, né? Também tem áreas, né? Conhecimentos, tem áreas, tem áreas que estão bem aumentadas para Que tudo, para matemática, outros para línguas, outros para música, outros para não sei o que, né? Então, depende aonde você tem que atuar, em quais os recursos que você precisa para a sua encarnação E aí, você é liberado isso, aquilo, aquele outro Por exemplo, eu poderia ser um grande músico Numa vida passada minha Hoje, eu não consigo praticar um samba porque eu me atragasse todo Minha parte, digamos assim, de musical, está completamente inibida Na vida também Entendeu? Mas isso não quer dizer que você já foi um grande músico lá atrás Né? Até atrás para nós lhes tocar também, né? É, exatamente Pegar o tempo para a música e dar a aula e nos ensinar Isso, não estaria aqui, né? Certo? É, exatamente isso Mas não era para mim trabalhar na música Não era para mim Eu estou com um nível razoável O meu corpo búdico ainda não desalerta vermelho, vermelho, vermelho Eu tenho que resolver esse problema da música rápido Está dando problema aqui Esse está bom Tem outras coisas que eu preciso resolver São mais urgentes Exatamente isso É um suporte material para o espírito O espírito se utiliza quando encarna o vaso Para ajudá-lo em sua evolução Como é que a gente estuda isso? Na medicina Isso aqui que é importante Né? Como é que funciona? Então, são corpos descartáveis, né? O duplo etérmico e o corpo físico Quando um mole, é descartável De certa forma Quando um preciso, encarna um género de novo Certo? Então, ele é descartável Nesses jogos são realizadas as ações que foram propostas do plano de encarna o vaso É aqui que a gente vai fazer as coisas Ou não Certo? Se a gente vai se dar bem ou não Então, a aula está aqui, certo? E o perispírito é aqui O corpo físico E eles se comunicam, né? O corpo físico se comunica com o duplo etérmico Enchendo o duplo etérmico com o astral E o astral E o astral Não está inferior E vem aí Para chegar aqui É um caminho longo Né? E aqui está o nosso E o astral É um Existe um Existe um Um duplo etérmico e o corpo físico Então, eles podem ser partidos lá? Não podem ser partidos? Não Eles podem ser partidos Eles cortam o braço E cortam o braço E cortam o braço Eles sonham o braço E a gente Certo? Certo? Não podem ser apaixonados Eles são descartados Descartam Descartam o braço Descartam a perna Descartam o dedo Vai descartando Né? Não precisa A gente não precisa deles Simples dos corpos Tá? Então Aqui está o princípio inteligente Certo? Nós Fora Do plano Né? Da matéria Você tem que entender Que a gente Não é matéria Então a gente está fora da matéria Certo? Aí Aqui está o Compatível Corpo búdico Plano Mental superior Aqui Então Aquela tríade Né? Esses corpos Não são Particionados E não Se Não se Não se vira deles Até que a gente volte Saia da matéria Então Esses aqui são Permanentes Digamos assim Né? Aí nós temos O corpo mental inferior Né? Dentro do corpo mental inferior Esse já é particionado Você tem Várias personalidades Né? A encarnação atual Pegando bastante coisa Né? Porque É aqui que a gente vai Que a gente está trabalhando de verdade Né? E as penúltima encarnação E a última encarnação Né? Personalidades Mais anteriores Diferentes Né? Da encarnação Da encarnação atual E o colher Também é particionado Também Né? Exatamente Assim E aqui é assim mesmo Tá? E Aqui dentro A encarnação atual Tem um Fleta aí Com o corpo pessoal Né? Esse é o resumo mesmo De como é que é feito Né? Tu viu que no filme lá Né? O corpo ático Ficava por fora E O corpo Físico O mais interno Por isso que a gente está fora Porque o nosso espírito está fora, doutor Ele está aqui Fora da matéria Aí ele entra Pelo O corpo ático E vai criando isso aqui Essa é a dinâmica Essa é a dinâmica E Deixa eu levantar aqui Que ela ficou do que eu fiz do início Daqui Ó Deixa eu desligar aqui Deixa eu desligar aqui Tô me afiando do início lá Ó Ático Múrdico Mental superior E aqui as personalidades Do mental superior Eu acho que todas elas têm um cabo, né? Então ela vem aqui No corpo astral E O corpo astral das personalidades E dessa personalidade que é o corpo astral Que está encarnado Duplo etérico O corpo físico É Legal, né? O mental inferior também tem personalidade então Sim, eu falei Claro É porque Aqui é que está Todo Os pensamentos Isso aqui executa Tá, sim Aqui é Aqui é o cérebro É O mental cérebro Da personalidade E aqui é o corpo Com as emoções A pessoa seria perfeição, né? Quer dizer Não ainda não Seria um Seria um Perfeição seria só Essas três Se atinge Você atinge Um estado Muito Grande Aqui E Você pode Pode ter um corpo Mental inferior Sem O corpo astral Você perde o corpo astral Daquela personalidade E vai perdendo O corpo astral Elas vão se integrando E vai Você vai perdendo O corpo astral Até a hora Que não Você não tem mais O corpo astral Aí depois Não tem mais No mental inferior Mas se não tiver mais o corpo astral Já não encarna mais Tem que ter um corpo astral Para ter um O corpo físico Não É que Se você precisar Por exemplo Jesus estava aqui Ele teve que criar um mental inferior Do mental inferior Ele criou um astral E depois ele trocou E depois volta E continua Depois Vê de ele E ele ficar aqui Ele está aqui Depois vai para cá E depois ele vai para cá Não precisa Não precisa ter isso aí Entendeu? E aqui Também tem um grafio E tem conversos E tem conversos Tchau Tchau Tchau